E aí, Vekers, tudo bem com vocês? Estamos aqui continuando a nossa playlist de resolução de questões e dessa vez a gente retorna para a UEL para poder lidar com sociologia clássica, Durkheim, Weber e Marx, como sempre, fundamentais nessa prova teórica. Ó, lembrem-se, vocês têm aqui o link do canal do Telegram, a nossa campanha lá no Apoia-se e qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários também e vamos lá para a UEL. Muito bem, Vekers, estamos aqui na questão 32 da prova da UEL, realizada em outubro de 2019. Temos aqui uma pintura clássica, Kantan Maci, o banqueiro e sua esposa. Conforme vocês podem notar, em seu escritório nós temos vários instrumentos que demonstram essa racionalização da vida moderna. Além disso, ele está nas mãos dele com uma balança a fim, então, de metir tempo é dinheiro, time is money, né? Tal como a famosa sentença de Benjamin Franklin, analisada por Max Weber em sua Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Lembra-te de que tempo é dinheiro. Recomendo que vocês, então, procurem mais a respeito da pintura O Banqueiro e Sua Esposa ali no alvorecer do século XVI, isto é, da modernidade. Em O Banqueiro e Sua Esposa é possível verificar a emergência da sociedade capitalista pelas razões que nós já expusemos acima, com base na imagem e nos conhecimentos sociológicos sobre o capitalismo. Percebam, então, que aqui nós estamos dialogando com a tradição clássica da sociologia. Essa tradição clássica é Durkheim, Weber e Marx. A esse respeito, letra A. Em Weber, a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, ele demonstrou que o capitalismo depende da religião para existir, pois sem ela não haveria acúmulo de capital. Perceba que o problema para nós aqui é a tal da dependência, pois Weber, literalmente, vai dizer para você, olha, a troca de mercadorias por moedas sempre existiu. A novidade, na modernidade, então, é a busca do lucro pelo lucro. Eis aqui a racionalização se manifestando a partir da confluência do protestantismo com o capitalismo. Daí, então, que a alternativa está errada. Para Durkheim, a divisão do trabalho social na sociedade capitalista teria isolado cada vez mais os indivíduos. Pelo contrário, teria aglutinado mais os indivíduos, pois em Durkheim, o trabalho deve ser visto pela ótica do funcionalismo. Ou seja, a sociedade capitalista industrial teria provocado, então, maior interdependência entre os indivíduos. Letra C, em Weber, contrariamente a Marx, ele teria negado a existência das classes sociais. Pelo contrário, ele não nega a existência das classes sociais, mas Weber reconhece que existiriam outras formas de estratificação, além do dinheiro, tal como status, prestígio, patentes. E essa, digamos, complexidade das estratificações seria também uma das marcas da modernidade. A letra D, Marx e Durkheim compreenderam que o fim da sociedade capitalista se tornou possível, porque o homem alienado se desencantou com o mundo existente. Percebam que aqui nós temos uma mistura, uma combinação bastante nociva de todos os conceitos, pois em Marx existe, então, a profecia do fim da sociedade capitalista. Em Durkheim, isso nunca foi cogitado, evidentemente. E desencantamento é um conceito weberiano. Portanto, por exclusão, nós temos aqui a letra E. Para Marx, o dinheiro recebido sob a forma de salário é diferente daquele existente sob a forma de capital, pois consiste em trabalho socialmente não pago. De fato, o salário, então, seria uma parcela da riqueza ressuscitada através do trabalho. Marx, como nós sabemos, vai chamar isso de mais-valia, surplus, tá certo? Esta extração de riqueza que transcende o salário. Isso significa dizer, então, que o capital se torna, aliás, o dinheiro se torna capital na medida, então, que ele é reinvestido na reprodução da ordem capitalista. E, então, como vocês viram, e a gente tem batido nessa tecla aqui, a prova da UEL é uma prova técnica e ela sempre tem um tema. Essa prova realizada em outubro de 2019, o tema era museu e cultura. Então, fiquem antenados, a gente segue ao longo do ano com essa playlist, essa série de resolução de questões. E, portanto, eu convido vocês para deixarem os seus comentários, curtam o vídeo e também compartilhem, tá certo? Isso vai ser bastante importante para o nosso trabalho. Tchau, tchau!